Nesta terça-feira, uma viatura da Polícia Militar foi atingida com tiros de fuzil em Santos, no litoral de São Paulo. Uma policial foi atingida nas costas. Ela foi socorrida às pressas e levada para Santa Casa. Imagens das câmeras de monitoramento mostram a ação dos dois criminosos. Eles saem de um carro, segurando armas de grosso calibre e atiram contra a viatura. Em seguida, a Polícia Militar iniciou uma operação no Morro São Bento para tentar encontrar os responsáveis por atirar na policial. Na troca de tiros, um suspeito foi baleado e morreu. As operações policiais se intensificaram na Baixada Santista depois da morte do soldado da Rota, Patrick Bastos Reis, na última quinta-feira. Ao todo, 13 pessoas já morreram em confronto armado com a polícia. Silvio. Olha, Paula, eu estou aguardando a manifestação dos ministros Flávio Dino, Silvio Almeida e da Divisão de Direitos Humanos da OAB, por mais esse caso, uma policial baleada. Eu estou aguardando a solidariedade da Ordem dos Advogados do Brasil, a Ala de Direitos Humanos e dos ministros do governo Lula. Já se manifestaram ou não? Ou continuam dizendo que a reação da polícia é desproporcional? Hoje é terça-feira, dia 1º de agosto, e um policial é baleado no litoral. Aliás, foram dois policiais baleados. Já há mais um relato de policial alvejado na região do litoral paulista. Tudo isso acontecendo porque o crime dominou aquela região, especialmente os morros no Guarujá. Inclusive com características do Rio de Janeiro, similares do Rio de Janeiro. Eles atiram de cima para baixo contra viaturas da polícia, contra a farda, contra um homem, um pai que tem filhos, que tem esposa, que tem mãe, que está lá usando uma farda para defender a sociedade, justamente defender desses criminosos. Pessoas que, como nós, são pagadores de impostos, mas que são reféns do crime organizado que se instalou nessa região. E os ministros do governo Lula já se manifestaram em solidariedade ou ainda não?